Olá, Jennifer, o menino chegou! Então, Pedrinho, o nosso plano é o seguinte Você e a Jennifer Vai distrair a Isadora a tarde toda no parque de diversão Enquanto isso, eu vou ficar aqui organizando a surpresa Agora vamos buscar ela, já está quase na hora Eu amava comemorar o aniversário da minha irmã Isadora Um dia antes, eu preparava tudo Valeu! Valeu! Oi, meninas! Vocês estudam na sala da Isadora? Sim! Amanhã é o aniversário dela, viu? Oi, gente! Vocês estudam na sala da Isadora? Sim! Amanhã é o aniversário dela, viu? Oi, tudo bem? Vocês são na sala da Isadora? Sim! No dia do aniversário, eu ficava esperando ansiosamente a minha irmãzinha chegar da escola Traz! Feliz aniversário! Feliz aniversário! Até que em um certo dia, a minha mãe decidiu buscar a Isadora na escola Amanhã é o aniversário da minha irmã Isadora, viu? Não esquece do ovo! Hein, rapaz? Amanhã é o... Que dia é mesmo? Amanhã! Não te falei aqui agorinha? Nossa, tu é esquecida, hein? Não esquece de trazer o ovo não, viu? Tá bom! E no dia seguinte, o presente de aniversário que a minha mãe deu pra Isadora foi o meu couro quente Acorda, Jennifer! Acorda pra apanhar! Calma, mãezinha! Calma, eu posso explicar tudo o que aconteceu ontem! Eu não quero saber! Eu não quero saber! Jennifer! Pedrinho! O que vocês fazem aqui? Ah, minha princesa... Não, para com essa palhaçada! Então, maninha, a mamãe pediu pra gente passar o dia todo hoje no Parque de Diversão Sério? As mães e as nossas amigas nos convidam assim... Oi, Isadora! Bom dia, meu amor! Tudo bem? Aqui é a mãe da Chiquita! Isso! A tia tá ligando pra você, meu amor, pra convidar você pro aniversário surpresa dela hoje aqui em casa, às 6 horas da tarde! Ei! Aguardo você, viu, meu amor? Tchau, tchau! Já a nossa mãe... Oi, Chiquita! Aqui é a mãe da Isadora, minha filha! Tudo bem? Pois é, tô te ligando pra te convidar pro aniversário surpresa dela, viu? Vai ser hoje, às 6 horas da tarde, aqui em casa mesmo! Tá bom, te aguardo... Ah, peraí! Não queres trazer o presente não, viu? Não traz só o bucho não, porque de bucho já tem o nosso! Isso! Não traz também aquela bolsinha não, pra não colocar salgadinho, pra levar pra casa, pra dizer que vai levar pra tia, pra avó... Que eu tô convidando é tu, não é tua família não! Bom, bom... Bom, bom... Bom, bom... Bom, bom... Oi, mamãe! Como que tá as coisas aí no parque de diversão? Tá tudo bem? Não, tá tudo bem sim! E a sua irmãzinha tá se divertindo? Ela tá se divertindo muito! Hum, que bom! Só coloca ela pra brincar nos brinquedos infantis, viu? Não vai colocar tua irmã pra brincar naqueles brinquedos doidos, não! Pelo amor de Deus! Cuida da tua irmã, Jane! Pode deixar! Tá bom, fica com Deus! Tchau, beijo! Eu acho lindo o amor que a Jennifer tem com a irmãzinha dela, moça! É lindo demais! E fazendo tanto traz com a irmãzinha dela, moça! Tchau, beijo! A minha irmã Isadora se divertiu muito naquele parque, e à noite ela teve uma grande... SUBREZA!!! Parabéns minha pituquinha, feliz aniversário maninha, e olha mamãe, já vou logo avisando, eu quero o meu aniversário de 15 anos, viu? Não sei nem se vai ter teu aniversário, com o gasto que eu já tive com esse aqui, acabou o cofre, acabou tudo, foi tudo pro palo, mas vou pensar no teu caso. Até imagino como que vai ser. Parabéns Esse episódio foi inspirado no meu aniversário, que é hoje. Querem me presentear? Então deixem o like, se inscrevam no canal e ativem o sininho. Fiquem ligadinhos, pois estamos voltando com uma nova produção. Isadora, Isadora, Isadora.